Mas a 9 ela tá assuntada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa botada, 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 Sarra novinha do grau, vem rebolando por sozinha E tipo, e tipo, gostoso, é solteiro a conta agir E W7 Martins, aperta o play, aperta o play É o Jornal da Felipe, mais um hit Aí é Patrick DJ, o cara do abacaxi Mas a novinha tá soltada, ela é pra balucar o boulé Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa botada, 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 Sarra novinha do grau Vem rebolando por cima Sarra novinha do grau Vem rebolando por cima Vem rebolando por cima Intimo, intimo gostoso As solteiras contagia Nossa casa sua colega Tem caca sua sabigão Sarra novinha do grau Vem rebolando por cima Sarra novinha do grau Vem rebolando por cima Isso é meu Mano Patrick O famoso cara do abacaxi, né não?